No capítulo desta quarta-feira, na novela Jesus, às nove da noite, na Universal Vision TV. Você acha que a história de Madalena e Petrônios chegou ao fim? O que eu acho é que ele precisa seguir adiante. Puxa a vaca. Ele não é um judeu como nós. Mas um homem temente a Deus. Isso é muito mais importante do que suas origens. Não acha que sua mãe merece um companheiro? Algum que cuide dela? Eu não tenho palavras para agradecer, Cornelius. Agradeça tomando o caminho certo de agora em diante. Tenho fé, meu irmão. Eu tenho fé que um dia entenderá o que eu digo. Vendam o que tem e deem esmolas aos pobres. Façam para si mesmos bolsas que não se estragam para nelas colocarem o tesouro que nunca acaba, que fica no céu. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Será possível que ninguém vai me ajudar a arrumar essa casa hoje? Não ficar aí suspirando apaixonados o dia todo, é isso? Descobriu algo? Netipas falou que fica numa sala na Fortaleza Antônia. Ótimo. O que vai fazer? Queimar os lucros dos romanos e as esperanças de um certo centurião. Não é ela que está respondendo, Matias. Está possessa, precisamos libertá-la. Eu sou livre!